Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica e eu sou do canal Vida na Suíça. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita, uma receitinha espanhola. Eu vou fazer tortilha de batatas ou, se preferirem, tortilha espanhola. É uma receita muito típica, um prato muito tradicional na Espanha, que você pode comer em qualquer restaurante espanhol. E é muito simples também de fazer. Os ingredientes são batatas, ovos, cebola e sal. Assim de simples, assim de fácil. Eu vou deixar os ingredientes, o passo a passo, no card, ok? Vamos lá, vamos começar. Para essa receita eu vou utilizar 1 kg de batatas, 6 ovos, 1 cebola, sal, azeite e óleo. Aí você pode me perguntar, Mônica, por que azeite e óleo? Eu explico. A explicação para utilizar o azeite e o óleo é a seguinte. Nesse caso, o óleo, você vai utilizar para fritar as batatas. Fritar entre aspas. A batata não é frita, frita. O típico frito, né? Que a gente está acostumado. Não. É uma batata que você vai cozinhar ela no óleo. É, cozinhar no óleo. Uma vez que as batatas estejam cozidas, você vai ter que eliminar, retirar todo esse óleo que você utilizou para fritar as batatas e fazer a tortilha no azeite. No caso, o melhor azeite que você puder comprar. É muito importante a qualidade do azeite para não ficar com aquele gosto de óleo, de azeite queimado. Entendeu? Então, por isso que você utiliza o azeite e o óleo. E realmente faz toda a diferença. Ok, vamos começar. O primeiro passo será descascar todas as batatas e cortar as cebolas. Já descasquei as batatas. Aqui temos um quilo de batatas e também já cortei todas em lâminas. Também já cortei a cebola, todas em tirinhas, assim, tá? Batatas e cebola descascadas e cortadas. Agora vamos à parte quente, né? Eu vou começar a preparar a tortilha. Eu vou ligar o fogo e botar o óleo para esquentar. Nessa primeira etapa eu vou usar o óleo, como eu falei no princípio. Agora eu vou utilizar o óleo para fritar as batatas. E vou também utilizar uma frigideira do tamanho mais ou menos grande, porque como um quilo de batata, eu acho que vai dar uma tortilha mais ou menos grande. Então eu prefiro usar a frigideira grande. Essa é a quantidade de óleo que você deve usar. Mais ou menos um dedo de óleo. Agora eu já coloquei as batatas. Agora essa batata tem que cozinhar no óleo. Eu vou fechar, eu vou tapar para que fique bem cozidinha. cozida, não frita. Eu vou mostrar para vocês o ponto exato. Eu já tampei. Agora as batatas vão cozinhar. De vez em quando você destapa e vai mexendo para não agarrar e para não queimar. Dez minutinhos, mais ou menos. Esse é o ponto da batata. Viu como a quantidade de batata já diminuiu bastante? Começamos com um quilo de batata, lembram? Agora já parece que está bastante reduzida a quantidade. Eu acabei de colocar a cebola. Agora eu vou deixar a cebola cozinhar um pouquinho. E depois eu vou retirar todo esse óleo para preparar a tortilha. Pronto. A cebola já está cozida. Agora vamos escorrer o óleo. Ok? Eu vou utilizar essa peneira para escorrer todo o óleo. A batata tem que ficar sequinha, sem nada de óleo. Tá vendo? O óleo sai todinho, né? Uma vez o óleo escorrido, você vai misturar a batata com o ovo mexido. Agora aqui eu tenho seis ovos e eu vou bater esses seis ovos com um pouco de sal e uma pitadinha de pimenta. Eu amo pimenta, eu adoro pimenta, pero bem pouquinho, tá bom? Uma vez que os ovos estão batidos, bem batidinhos, vocês vão acrescentar a batata. Toda a batata já escorrida, sem óleo. E misturar bem. É exatamente essa a consistência. Misturar bem. Uma vez tudo misturado, agora sim é onde entra o azeite. Esquenta o azeite e vamos jogar tudo isso dentro da frigideira. De preferência uma frigideira antiaderente, para não grudar. Porque depois a gente tem que virar a tortilha. E essa é a pior etapa. Já coloquei tudo no fogo. A mistura da batata com os ovos, já está tudo na frigideira. E de vez em quando, vocês vão fazendo assim, para não agarrar. Tá vendo? E assim ela vai cozinhando e não pega, não agarra no fundo da frigideira. Porque depois, como temos que virar, se agarrar, pode quebrar. Já virei a tortilha. Dá uma olhadinha. Ficou bem moreninha. E você continua mexendo assim, para não agarrar. A pior parte é na hora de virar. Porque tem que ser muito precisa. Porque nesse momento, se tiver um deslize, pode esparramar e quebrar tudo. Porque a parte que estava para cima, está mole ainda, né? Então, ao virar, pode quebrar. Já me aconteceu muitas vezes. Mas agora, eu já peguei o jeito. Tem que ter muita precisão e ser rápida. Pá! Virou. Agora, vamos esperar cinco minutinhos mais e já está pronta. E um outro detalhe. Eu não gosto da tortilha muito passada, muito cozida. Eu gosto dela um pouquinho molhadinha. Então, para vocês saberem o ponto exato, pegue uma faca, como bolo, né? Você mete na massa e você vê se a faca saiu limpa ou saiu suja de ovo. Então, eu gosto que saia um pouquinho molhadinha. Porque eu não gosto da tortilha muito seca, não. Aí, fica a critério, né? Cada um tem sua preferência. Esse é um segredinho, é um detalhe que você tem que observar. Tá bom? Voilá! Tortilha pronta. Sim, não? Uma belezinha. O que vocês acham? Hum? Hum! Delícia! Eu vou cortar para ver a textura. Para vocês darem uma olhadinha como se queda por dentro, tá? Dá para ver? Se queda bem homogêneo. E tá cheirando delicioso. Então, pois nada! Agora eu vou aproveitar para comer, enquanto tá quentinha. Esse prato, em Irna Espanha, vocês podem pedir em qualquer restaurante, como primeiro prato, como entrada. Ou você também pode comer, pode pedir nos bares. Nesses bares de tapas, em Irna Espanha, a gente chama de tapas. É aperitivos, não? Se você não quiser comer como entrada, como primeiro prato, vocês podem picar. É assim, antes do almoço, na Espanha, é muito típico. Você vai num bar e pede lá, é, tortilha com uma sangria, com um copo de vinho, com um pãozinho com tomate. É típico na Espanha. Eu vou comer hoje como primeiro prato. Eu vou fazer agora uma salada de alface com tomate, para acompanhar a tortilha. E vai ser esse o nosso almoço de hoje, de domingo. Eu, de verdade, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês quiserem, eu faço outros pratos da Espanha. Outras especialidades, se vocês se interessarem em conhecer. Eu vou deixando vocês por aqui. Muito obrigada por vocês me acompanharem. É, por favor, me siga no Instagram. Lá eu posto muitas fotos de viagem, do meu dia a dia. E assim a gente fica mais juntinho. Então, vou ficando por aqui. É, muito obrigada por vocês me acompanharem. Um beijo muito grande no coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!